Bom dia, gente! Ai, que luz forte! Saí do escritório agora, ó. Acabei de passar tudo do iPhone, porque tava lotada a memória. Vou fazer uma make bem rapidinha, tô com esse vestidinho e vou levar o Leandro no hospital de novo. É, gente, sabe de marido sedentado, dá certo, não. Tô ficando maluca já. Eu tenho que levar ele e depois ir pra academia, porque eu não fui ontem e hoje eu quero ir. E hoje o tempo, ó, tá nublado. Tá estranho, parece que vai chover. Tá marcado de chover, mas não tá muito quente. Bom, gente, já chegamos aqui no hospital e o Leandro tá aguardando pra ser atendido, né, amor? Tá doendo? Um pouquinho. Vai aprontar? Joga mais cola. Vou. Se eu esperar sarar, que eu vou jogar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saímos de lá do hospital. Demorou pra caramba pro médico falar que ia ter que encaminhar pra outro médico que ia analisar melhor, né, amor? Mó saco, gente. Esperando, 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 pra nada. Aí o Leandro continua aqui, ó, mancando. Tadinha. Meu Deus, meu Deus do céu. Agora a gente vai ir no correio, vou pegar uma encomenda. E é isso. Tem que fazer almoço, tem que cuidar dessa pessoa aqui. Tamanhoso. Vai ser meio enfermeira. É, tamanhoso pra caramba. Acabei nem fazendo almoço, nós compramos comida e eu tô aqui no escritório. E ouve só. Gente, tá caindo um chuvão, tô tão feliz, sabe? Tanto tempo que não chove, que tá tão quente. E tá uma chuva muito forte lá fora. Eu tô aqui já editando o vídeo. Tô editando o vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é risoto. Acabei de receber a minha comprinha. Eu comprei os Gavetex, né? Tem o grandão e tem esse kit aqui, ó. Com vários menores e esse pequenininho. E agora eu posso arrumar a dispensa e a lavanderia quando o armário estiver pronto. Ai, muito legal, gente. Tô doida pra poder organizar tudo. Olha só a folga da pessoa. Ei, machucou. O que você teve no joelho, amor? Tossi. Tossiu o joelho, amor? Tossi. Tava uma bola. Agora começou a desinchar. Tô mandando a desflamatória, o gelo. Aí você tá andando pulando, né? Tem que passar a se pireira. Tô aqui no closet, nessa bagunça enorme aqui. Meu puff tá aqui no closet. Peguei a roupa do varal e joguei tudo aqui, porque começou a chover, né? Foi um desespero danado. E aí, gente, chegou também umas coisinhas da Shansard. Olha esse vestido, coisa mais linda. Eu tava experimentando também um vestido que chegou, que eu acho que eu vou usar no ano novo. E como o guarda-roupa já tá montado lá no closet studio, eu vou tirar todas as coisas do Leandro daqui do closet e vou levar pra lá. Por isso que eu não liguei com a bagunça, sabe? Eu vou organizar minhas coisas aqui e organizar dele lá. E eu tô toda assim, gente, que eu tô gravando vídeo de faxina pra vocês. E eu sei que vocês amam, então tô gravando. Dei uma pausa que eu fui comer e agora tô aqui descansando um pouquinho, que não é fácil não, hein? Gravar vídeo de faxina demora três vezes mais do tempo que eu gasto pra poder lavar. Tirar todas as impurezas e a unir os dados da nossa pele. Aí é só aplicar com um algodão. Pra poder deixar a pele bem fria. Uma e pouco da manhã e agora que eu finalizei o vídeo pra vocês. Gravei faxina no banheiro e gravei depilação, que vocês estavam pedindo muito. Então eu depilei a perna inteira e pra gravar demora mais, né, gente? Então é isso. Agora eu vou doido, meia, morrendo de sono. Tô acabada. Ai, ai, amanhã tem muita coisa pra fazer. Amanhã tem prova na faculdade. Mas é isso. Boa noite. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Nosso vlog tá quase acabando. Amanhã eu já finalizo. E agora são quase dez, gente. Eu acordei cedinho, fiz uma make. E agora eu tô tomando meu cafezinho, pãozinho, com água de coco. E hoje eu vou pra academia. Porque, nossa, não aguento mais. Não aguento mais não ir pra academia. Muita coisa pra resolver. Eu falei, não, hoje eu vou. Eu tenho prova na faculdade. Ainda nem estudei. Mas eu vou pra academia, gente. Porque eu sou uma pessoa temosa. Tem que ir pra academia. Verão tá chegando, não dá pra ficar sem. E é isso, gente. Vou gravar o final do vídeo de ontem e início também. Tirar essa make e partir. Enfim, finalizei a gravação. Fiz uma make básica, né? Mas com o olho esfumadinho. Tô com essa camisa aqui de zebrinhas. E agora eu vou pra academia. Vou tentar ir na piscina. Porque tá com um solzinho gostoso. Choveu ontem, mas hoje já tá quente de novo. E aí eu vou tentar ir na piscina. Não sei se vai dar tempo. Porque eu tenho que ir pra academia rapidinho. Voltar a fazer almoço. Lavar cabelo. Editar o vídeo de hoje. Colocar look no blog. Que eu não coloquei ontem. Hoje é quarto nem é de look, né? Mas eu vou colocar. Porque eu não coloquei ontem. E ainda tenho que estudar pra prova. Ou seja, muita coisa pra fazer. Pouca pazinha pra poder fazer isso tudo. E aí a academia tá vazia. Só tem eu. Esse horário é ótimo. Horário de almoço. Ninguém vem pra academia. Olha só. Vazia, gente. Olha. E depois eu vou pra piscina. Olha que delícia. Que delícia. Tô dando pra poder ir pra piscina. Não mergulho. Na academia. E tô de biquíni. Olha que biquíni lindo. Ele tem franjinhas. E tô com esse kimono aqui também, ó. De renda. Branco. Coisa mais linda. Tem franjinhas também. E olha só a piscina. Vazia, vazia, gente. Só pra mim. E essa pessoa aqui? Vamos dar um mergulhinho, amor? Vamos? Vamos. Vamos lá, gente. Olha só. Tadinho. Vai ficar olhando. Vai ficar babando, amor. Vai ficar esquentando aqui no sol. Enquanto eu vou dar o meu mergulho, ele vai ficar aqui, gente. De molho aqui, de baixo da sombrinha. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do resumão O que aconteceu na minha semana Claro que eu não gravei tudo, gente Não gravei porque não era um vlog normal É um vlog de resumo Então assim, eu fiz um resumo das coisas principais Que aconteceram durante a semana Que vocês pediram muito pra poder ver E aí eu gravei, porque se vocês pedem eu gravo, né gente E é isso Se vocês gostaram, deixem de clicar muito, muito em gostei Quanto mais vocês clicarem, mais eu posso gravar esse tipo de vídeo aqui no canal Me contem se vocês gostam do vlog estilo resumão Ou mais tempo, mais detalhado e tal Me sigam também nas redes sociais Se inscrevam no meu canal aqui abaixo Mil beijinhos, fiquem com Deus Muito obrigada por me assistir a semana inteira Uma ótima semana a todas E até o próximo vídeo, tchau!